A CIDADE NO BRASIL Eu já te abordo, sempre o que bloody se tava na praia leurs te表示 realizei aqui toda que tosse eu quero ser aéé Vejo na loucura de você aéé aéé vejo na loucura de você êêé aéé aéé vejo na loucura de você êêê aéé vejo na loucura de você machte você As wantyssegão, as wantyssegão, as wantyssegão Icarim, carim, 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 carim! Eu quero grito forte! Tudo, tudo, tudo vai voltar Salva a sair, João! Are-eh-eh O nome real eu não vou me por você Are-eh-eh Are-eh-eh O nome real eu não vou me por você De-ste-ste! Are-eh-eh O nome real eu não vou me por você Ei, como é que é? Ei, ei, ei Eu amo você Eu quero essa guitarra daí, solta o som! Um, dois, três, sumiu! Tudo que eu quero é essa vida A flor da vida é amar você Eu amo você Eu amorei comigo, mas calma acesa Tenho de prazer Vamos e vamos lá! Tudo que eu quero é essa vida Eu amo você Eu amo você Atenção pra lá, meu Deus! Eu amo você Eu luchava no poder Eu sonho de luchar Eu falo em dois Eu quero se bater com o primeiro Eu quero as mãos Eu quero aqui na frente Eu amo você 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 Eu amo você